AÇUCAR, TEMPERO, E TUDO QUE HÁ DE GÓSADA Todas as bruxas do Brasil, todas as wikas, não podemos calar? Brasil Wik3! Tá olhando o que? Rimação! Proete é o programa, Proete é a solução Lutando outras drogas, ensinando a ensinar Menina, tem coração, continua apaixonado E cadê o amor? Vai pra casa do cara Eu vou chamar Carol, vem, vem a Carol Deita no chão, apoia com a mão Levanta a pena a escola O cara interessante, escula a judeu amante Até o teu picante Mas, mas, paguei minha família A escola, você sabe Vou usando o crack, vou usando o crack Experimenta, experimenta Que só sobe a temperada Minha filha, a vez que se inventa Puxa, punheta Puxa, punheta Puxa, punheta Agora eu sou pirói, ninguém vai me segurar Puxa D.A.L.A. Tátátátététététététététététét flat D.A.L.A. Tátátátátátátátátátá Perguntaz, eu me sure conjugaram Se tu querem o seu paulo e chegar Luta aqui da sua proc glucose Fica aqui oplanitada E vai dar uma a primeira vintage ! Ôhômo Lá La Lá Tátátátátá Alter Molô Lá Fa 肉 D nächsten sters Vagabunda, olha pra cá, sua filha da... A senhora é a funcionária da senhora. As maçãs manadas. Como se sente sendo a garota mais mijada de Álvaro? Você gosta de porcer da... Quê? Tá legal. Com licença. Nós vamos foder vocês. Carai. Quanto tempo ela acha que vai dar? A Mal tem só uma chachota. É. Ele nunca vai transformar uma vagabunda em rainha. Rainhinha. Deixa ela feia. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não sou assim, caralho! Da onde eu venho tem um monte de puta que nem você. Escuta, você quer quem? Tô com cara de que tô brincando? What? Eu tenho um monte de mais disso. Que isso? Fudeu! Eu não consigo respirar. Tomorre, diabo! E morreu. E o Sanzinal continuou rogando os... Por favor. Eu vou. Somos garotas de Protrama. Fre Libya. Que tal um pau? Chefa, 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 chefa! Chefa! Você tá com CEC. Queita mesmo do da desgraça. Eu sou bem melhor... Porque eu tenho vontade e não caguei pra você. Chegou a hora de te sentar na pica Quero trazar, quero trazar O tigrão vai te mamar Quero trazar, quero trazar O tigrão vai te estupar Pois é, o dia tá lindo Clima ensolarado Clima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, velho inabalado Peço a meu Deus que proteja meus aliados B.I.G.S, B.I.G.S, B.I.G.S B.I.G.S, B.I.G.S Você trouxe minha maconha? É, ah... Oh, caralho! Bateu uma onda forte Tô vendo uma gata Em cima do pão Me aproveita aí e coça o meu cu Ai, gostoso Bebe! Dá desgraça! Tá, 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 tá Deixa eu mamar você Não Abre o cu Não Abre o cu, sua vadinha! Olá, Marilá Oi, tudo bem? Eu, 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 eu... Por que você tortura elas? Sado, masoquista! Desse jeito eu posso transar com todas Assembleia, salas O quê? Cacete! Agora eu entendi! Abre o cu O que foi? Abre o cu Reage, Jay! Abre o cu Abre o cu É, um homem Ah, ah Devia me colo... É claro! Ou ou ou! O quê? Não encosta no meu namorado Ninguém vai me amar, eu vou morrer sozinho Sendo, um homem Aperta a teta vestequeta! Hã, eu ia adorar tirar o verожалуй datetele Hããããããããã! Hiu, foi Hiu. Hum? Quer parar de comer bloco e comer grama? Humhum Aquela traidora Ela nos traiu Hává é mêam Brasil acima de tudo Filha da voda Qual é o meu nome? Da careca Vai lavar essa boca, sua filha da puta Meu nome é Jaqueline, tenho doze reline Já o quê? Já tranto Vamos Sai da frente, lá vem eles, minha gente Agora o chumbo é quente, eles tem problemação Eu quero fuder o seu cu Não fique aí se não quiser virar de fundo Pra cidade dos pés juntos, tem que ter um lindo paixão Aqui vai uma treta Vou enfiar esse gancho na sua pedra Quando eu tiver a minha xanda Eu vou te dar Cara a boca Vê a uma pega da Rete Delicioso É sério isso? É claro que não Isso é uma porcaria Meio de transporte puro e quero Leve-me até um Cerno Leve-me até um belo Meu amor Loira platinada com ponta platinada Não dá pra ver sua cara Não dá pra ver seu cabelo Não dá pra ver nada O quê? Fica quieta, pirralha Ai meu olho Cabeleleira negra Cabelos, unhinho e tra 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 tração e ui 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 Morre porra Dona Florinda Toma no teu cu, rapaz, me dá esse tiro pra cá Trolli Vambora Eu quero ir Cala a boca Ai meu cozinho Me solta Não digo obrigado e não peça por favor Eu vou Por que? Porque eu tô mal Tô mal Vamos lá Who's bad? Ei, eu queria o cu frio E eu queria mandar todo mundo tomar no cu Cheguei, 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 cheguei Filha da puta Por aqui ainda fede Oh, é fede? É que eu tenho herpes genital Eu também Vamos brindar No 3 1, 2, 3 Ai meu Eu não sei parar de te olhar Eu sou lésbica Ai puta que pariu Que beijão bonita? É bicha Consegui, consegui, consegui Pago isso Dá um descanso, Harry Hey, Harry Relaxa O que eu preferia, você? Porra Que tensão, Rose Dá um cu pra mim, ó Não Cara, eu não preciso de você Você é bosta Você é um câncer Eu não preciso de você Porra Chega Demônio Olha o demônio Corre É um diabo Eu estou sentindo uma treta E lá vamos, nós Que merda, hein Vou dar farinha de marquinhos Vai dar farinha de hematoma Quem é você, sua chifru? Vou te mostrar tua safadora Você tem que se contentar Que ele nunca vai ser sua serra Para ter o do seu lado Tem que ser mais mulher que eu Pai Piratas sobre o meu chão Oh, 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 oh E uma garrafa de rum Oh, oh, oh Eu brinca perdida, sai o confusão Oh, oh, oh E não sobrou E não sobrou E não sobrou nenhum Mano, vai que eu fudei, caralho Para com essas porra, cacete Tente pirata, tente pirata, tente pirata Sou meu cachorro Tente pirata, tente pirata Oh, oh, oh Cacete, para! Espera Espera Por que não faz um test drive? Por que não quero? Cachorrinho, filho da puta Chega de latido Seu cãozinho vestido Fala logo Porra Não Vamos matar agora Alguém tem bacon por aí? Bacon douradinho Me passa a varinha, aninha Me passa o Ben Me passa a varinha Tá bom A chareca da sangra